Gente, momento agora de enorme emoção pra nós, veteranos, policiais da Ativa, que aqui agora, fazendo essa visita pra esse irmão aqui, Eduardo Ribeiro, Ribeirinho do Queijo, tá aqui lutando, tá guerreiro, sabe? E ele tá vencendo com forças, ele, o Éder também, que a gente teve lá, agora o Ramicés, Dona Dora, vem trazer aqui o louvor pra nosso irmão, Eduardo Ribeiro, vai lá o Ramicés, com você, meu irmão. Prazer em conforto, não só pra ele, mas também pra senhora e pra família, né? E eles falam assim, que a melhor presença que tem é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E a palavra de Deus, fala assim, que nos momentos mais difíceis da vida da gente, quando a palavra não consegue sair da boca da gente, o Espírito Santo, ele vem, corre, e leva o Pai em gemidos inespremíveis. É o que ele faz, nos momentos, enquanto a senhora, de repente, fala assim, eu não tenho mais força pra orar. Aí a senhora chora, mas Deus vem, manda o Espírito Santo, e o Espírito Santo pega ali, é todo aquele choro, lágrimas, e transforma em oração. Tem feito. Tem feito, e vai continuar fazendo, a senhora pode ter certeza. Eu venho falar pra senhora que a senhora não tá sozinha, a senhora não tá sozinha, tá? Além de nós, né, o Sérgio Mabrini, todos os veteranos, eu ainda não cheguei, não sou aposentado, eu tô na diva, pode contar comigo, minha esposa representando a minha família, né? E fala pra senhora, além de nós, a senhora ainda tem uma força muito grande, chama Deus, que é protetor de todos. E os anjos dele, que vão, que Deus envia pra poder estar medicando, fazendo toda, fazendo todo esse trabalho maravilhoso, né? A gente geralmente vai nesses lugares e pede assim, Senhor, mostra pra mim os anjos do Senhor cuidando. Aí, a gente vê que Deus envia esses homens e mulheres, enfermeiros, médicos, de branco, pra poder estar trabalhando, fazendo aquilo que Deus destinou pra que eles quisessem. E a gente geralmente pensa assim, ah, anjos tem asas, né? Mas, com certeza, o que está na vida dele é muito mais poderoso, né? Então, que Deus possa estar aqui, fazendo um presente nesse momento, viu? Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue a sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar Os teus sofrimentos Ele é o torta-feira Do princípio ao fim Em todos os teus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Ele é o torta-feira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas, Deus teus sofrimento Mas, Deus te quer Mas, Deus te quer Sorrindo Fazer você chorar Fazer você chorar Mas, Deus te quer Sorrindo Seja com Deus Seja com Deus Seja com Deus Seja com Deus Ele vai ajudar você Após a dor tem alegria Deus é a dor Não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Ele é o dor da fé Do princípio e ao fim Em todos os seus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras E a luz de seus avanços Cristo estará contigo Tudo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrido Que a senhora pode se lembrar Que a senhora tem um Deus que cuida de tudo Um Deus que Que faz aquilo que os olhos jamais viram Ouvidos jamais ouviram Que nem se achegou no coração do homem Ele pode fazer na vida da gente A decisão que ele faz A forma dele trabalhar É inquestionável A única coisa que nós temos que pedir Para ele é que ele nos dê sabedoria Para que ele possa entender As vontades dele E ele cuidar da gente Né? Então eu quero Pedir a Deus nessa noite Que ele venha Na vida da senhora Na vida do nosso irmão Que ele possa vir Tirar toda a dor Que estiver sentindo Vim tirar todo Todo o sentimento De angústia Que ele possa vir fazer Um grande milagre Porque na verdade Nós somos milagres de Deus Nós não somos signos Da misericórdia dele Mas ele sim Ele vem e fala assim Não Você é sim Eu te perdoo De todos os seus pecados Eu te curo De todas as enfermidades Porque ele fala assim Que ele levou sobre si Todas as nossas Enfermidades E eu creio nisso Tem uma canção Que ela fala muito Sobre um lugar Que está sendo preparado Por ele E para nós Ela fala assim Além do rio As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca vai Tristeza e dor Nunca vai É a promessa dele Para a nossa vida Além do rio Além do rio Além do rio As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é paz Ali tudo é paz Morte e choro Nunca vai Tristeza e dor Morte e choro Nunca vai Terei um grande rio Na vida Claro como cristal Terei a face do meu mestre querido Não vai Não haverá Mas foi pra mim Não haverá Nenhum clamor Terei os olhos de Jesus E tudo é paz E tudo é amém Teu posto em mim As nações Andarão em sua mão E as portas Jamais se fecharão A cidade É de ouro De jazque é seu muro Além do rio Ação Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca vai Nunca vai Nunca vai Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca vai Nunca mais Nunca mais Essa é a promessa Essa é a promessa que Deus tem pra nós Jesus antes de morrer Ele fala assim pra Que os apóstolos que estavam assim ó Eu estou indo pra junto do Pai Preparado Uma morada Para vós Uma morada Para nós Um lugar Que é exatamente igual a essa canção Um lugar onde não vai haver morte Não vai haver dor Não vai haver Rangir de dentes Um lugar onde as ruas são de ouro Onde o céu é um céu tão azul Que jamais foi visto Pelos olhos humanos Essa é a promessa que Deus tem Para a vida da senhora Para a vida do nosso irmão Para a minha vida Para a vida do Sargento Mambrini Para a vida da minha esposa Para a vida daqueles que Todos que creem em Senhor Jesus Todos aqueles que creem em Ele Tem direito a essa promessa São co-herdeiros Das promessas De Deus Para a nossa vida Amém? Vamos orar por Ele Para a senhora Orar pelos enfermos Que estão nessa casa Nesse lugar Orar pelos enfermeiros Os médicos Que tem Os anjos levantados por Deus Para poder estar aqui Né? Porque nós sabemos Que Deus é capaz De fazer todas as coisas Mas Ele nos dá a oportunidade De fazer parte da obra dEle Para poder falar assim Não, eu ajudei Eu fui um instrumento de Deus Para poder cuidar Do nosso irmão Para poder cuidar Enquanto Ele estava enfermo Né? Então vamos Estar orando Senhor Deus e Pai Poderoso Senhor Jesus Eu te peço Senhor nessa noite Perdão pelos meus pecados Pelas minhas falhas Te peço perdão Senhor Te peço Senhor Que o Senhor venha com a Tua graça Sua misericórdia sobre a minha vida Pai Porque eu não sou nada Sem a Tua presença Não sou digno de nada O Senhor sabe de tudo Que eu faço Tudo que eu penso Pai Por isso Pai Eu te peço perdão Senhor Pai Que o Seu nome seja glorificado E exaltado para todo o tempo Que tudo aquilo que nós fizermos Senhor Seja para que o Seu nome seja glorificado Pai Nessa noite Eu quero Senhor Apresentar Senhor A vida do nosso irmão Ribeiro A vida Senhor Da esposa Dos filhos Pai De toda a família De toda a parentela Pai 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 O Senhor pode Pai Porque o Senhor é onisciente Unipresente O Senhor está aqui nesse momento O Senhor está Senhor Em todos os lugares Por isso Pai Eu te peço em nome de Jesus Que o Senhor visite o Senhor Toda a família Pai E que o Senhor possa Senhor Derramar do Teu bálsamo Senhor Sobre a vida de todos eles Pai Senhor Traga Senhor O refrigério para nosso irmão Pai Traga Senhor a cura Que o Senhor possa tocar do alto da cabeça A planta dos pés Que o Senhor possa tirar Senhor Toda angústia Possa tirar Senhor Todo sofrimento Toda dor Todo mal estar Pai Eu te peço Senhor No nome de Jesus E assim Senhor Eu te peço pela vida Senhor Da nossa irmã Pai Ela Senhor Que nos acolheu aqui nessa noite E Senhor Ela A palavra do Senhor diz Pai Que onde nós entrarmos Senhor E fosse Senhor Aceito Senhor Que nós desejamos Senhor A paz E aqui Senhor Nós estamos Senhor Para trazer a paz Pai E nós desejamos Senhor A paz sobre a vida dela Que o Senhor possa Senhor Fazer uma grande obra Na vida dela Que o Senhor venha fortalecer Senhor Essa mulher Senhor Que há anos esteve ao lado dele Junto com ele Cuidando e não nesse momento tão difícil Pai Ela ainda permanece aqui Senhor Firme Senhor Buscando força Senhor Onde ela nunca imaginou que ela teria Mas o Senhor Pai É que tem sustentado Te louvo Senhor Pela vida dela Pai Fortaleça cada dia mais Dê sabedoria Senhor Para cuidar Senhor Da família Cuidar dos amigos Ó Pai E dê sabedoria Senhor Para ela cuidar do marido Enquanto está aqui Pai Eu te peço Senhor Em nome de Jesus Ó Deus Que o Seu nome seja glorificado Pai Que ela possa vivenciar o milagre Pai Em nome de Jesus Senhor Toca do óculos da cabeça A planta dos pés da Tua filha Pai Cura Senhor Sara Pai Em nome do Teu Filho Jesus Cristo Senhor te louva e exalve Que o Senhor lhe apresenta O Senhor Casa Senhor Funcionário deste hospital Desde a recepção Desde aquele Senhor Que passa nos quartos Limpando Varrendo Cuidando Senhor Diz para que esse ambiente Possa receber Senhor Os Teus filhos ó Pai Nesses momentos críticos Pai E eu te peço ó Deus Em nome de Jesus Que o Senhor venha trazer sabedoria Para a vida deles Dê Senhor Discernimento Senhor Habilita-os do Senhor Cada vez mais E que eles possam O Senhor Nesse lugar vivenciar Pai Um milagre Pai Eles possam ver Senhor Pessoas aqui Desacreditadas Pelo homem E sendo curadas Pelo Senhor Pai Eu te peço Pai No nome do Teu Filho Jesus Cristo Senhor Abençoe cada enfermeiro Pai Que vem aqui Senhor Cuidar dos Teus filhos Cada médico Todos Todos aqueles Senhor Da saúde Pai Que desse hospital Pai Todos os enfermos ó Deus Que estão em cada quarto Desse lugar Pai Que o Senhor possa Senhor Ir de encontro E que venha Senhor Os Seus anjos Pai Cuidando cada um deles Pai Acampa Senhor Os Teus anjos Dentro desse quarto E nos demais quartos Pai te apresento Senhor A vida do Sargento Mambrini Esse homem Senhor Que é o qual Não tem medido esportes ó Pai Muito das vezes ó Deus Criticado Pai Criticado Senhor Por fazer aquilo ó Deus Que o Senhor colocou No coração deles para fazer Pai eu te peço em nome de Jesus Que o Senhor venha fortalecer Venha blindar Senhor Do alto da cabeça A planta dos pés Que toda feitiçaria de alma Caia por terra Que toda palavra lançada Contra a vida do Teu filho Que não seja da Tua vontade Venha cair por terra Na autoridade do nome de Jesus Brinda Senhor o Marcelinho Os filhos ó Pai Brinda Senhor a esposa Pai Venha Senhor sobre a vida deles ó Deus Pois sabemos ó Pai O lugar que quando ele mexe Pai É como se mexesse Senhor Numa caixa de marimbondo Alguns correm Pai Mas outros Senhor vem E começa a ferroar Pai Por isso Pai eu te peço Fortaleça Teu filho Pai Dê sabedoria para ele Pai Fortaleça Senhor Cada dia mais Para que ele possa Senhor Ser um soldado aqui na terra Enviado por Ti Para poder Senhor fazer aquilo Pai Que o Senhor tem feito Pai porque nós só lembramos Pai Verdadeiramente Pai Eu como sou ainda nativa Nós só lembramos ó Pai Nesses momentos dos nossos veteranos ó Pai Pessoas ó Pai Soldados ó Deus Que um dia Pai Serviram Senhor No exército aqui na terra Pai E hoje Pai Nós podemos Senhor Revelos ó Deus Através do Teu filho Pai O Mambrine Pai Marcelo Mambrine O Senhor conhece Pai O coração do Teu filho Senhor e ele tem feito Senhor Um trabalho grandioso Senhor É verdade Mostrando Senhor A vida daqueles que um dia Serviram na instituição E hoje Pai Não são valorizados Senhor Pai eu te peço No nome de Jesus Senhor Levanta homens e mulheres Para poder ajudar o Teu filho Pai Em nome do Teu filho amado Pai Mas sobretudo Senhor Que o Teu nome seja glorificado Pai Que não seja para a exaltação do homem Mas sim a exaltação do Teu santo nome Que nós possamos nos diminuir E a Tua presença venha a crescer na nossa vida Quando eles olharam Senhor Para o Sargento Mambrine Eles não vejam Marcelo Mambrine Mas que eles possam ver Senhor Um anjo do Senhor Agindo sobre a vida dele Para que ele possa Senhor Fazer esse trabalho que ele tem feito Pai abençoa a vida do nosso irmão Éder Pai A vida de todos os policiais Ó Deus que estão enfermos Policiais Senhor que serviram a Ti Deus A vida de cada um daqueles ó Pai A vida Senhor de todos aqueles que aposentaram Senhor Pai hoje muitas das vezes estão aí largados Senhor Abandonados E eu te peço Senhor em nome de Jesus ó Deus Que o Senhor possa nos dar força e sabedoria Para poder Senhor ir em busca Senhor E resgatar esses soldados que um dia foram feridos Feridos ó Pai por palavras Feridos Senhor por atitudes Feridos e largados Senhor Em nome do Teu filho Jesus Cristo Que todas as pessoas ó Pai que assistirem esse vídeo Que não vejam homens e mulheres aqui Mas possam ouvir Senhor a palavra Que vem do trono do céu Uma palavra vinda da boca do Senhor Eu te peço Senhor em nome de Jesus Sobre a vida de cada um deles Em nome do Teu filho Jesus Cristo Que o Seu nome Pai Seja exaltado e glorificado para todos sempre Amém Senhor Amém Amém Deus abençoe a senhora Lembra que a senhora não está sozinha Tá A gente está junto Né E E o mais poderoso está com a senhora Chama Jesus Cristo Deus Todo-Poderoso Ele se faz presente na vida da senhora É Ele que tem que estar te mantendo de pé aqui nesse momento É Ele que está mantendo a gente de pé aqui É Ele que está mantendo o nosso irmão aqui Nessa situação De repente a gente olha e fala assim Ah mas está tão crítico Né É por Deus É por Deus Sabe por que? Muitas das vezes a gente pensa assim Mas por que que Deus permite? Porque Deus tem propósito É Nesses momentos Deus cura a família É Cura outras famílias É Ele está Ajudando né As pessoas Exatamente Então a gente tem o tempo A gente tem que ficar preparado Deus vai preparar antes É Né Mesmo Dona Dória Isso mesmo Meu amigo É Estamos juntos Viu Dona Dória Vamos dar um abraço a toda a família da senhora Seu homem Viu Vamos lá Eduardo Força aí Guerreiro Eduardo Ribeiro Ribeirinho do queijo Força aí meu irmão Força pra você viu Obrigado